Cadê você, Felipe Brandão? Bom dia, Felipe. Onde é que nós estamos, Felipe? Bom dia, bom dia, Varela. Bom dia a vocês. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. A gente já começa o programa de hoje, Varela, infelizmente, mostrando esse acidente aí, que aconteceu agora há pouco, Varela, aí próximo ao estádio do Barradão, nessa via regional, que liga o bairro de Cajazeiras a São Marcos. A informação que a gente recebe, Varela, que um motociclista acabou se machucando, ele sofreu um acidente, a gente não tem informação se havia um outro veículo, ele pode também ter derrapado na pista. Agora, ele já está dentro da ambulância do SAMU, já está sendo atendido pelos médicos. A gente só não tem informação qual o estado de saúde dele. Mas nós acompanhamos aí, a ambulância do SAMU já está no local, a polícia também prestando um apoio aí. Então, mais um acidente, desta vez o motociclista. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Robson Jesus abrir a imagem, para a gente mostrar ali. A motocicleta ficou destruída, a parte da frente ficou completamente destruída. E a gente vê, Varela, como a classe é unida. Agora há pouco, alguns motociclistas também pararam para prestar socorro. Então, a classe é unida. Quando um motociclista se machuca, todos os outros que passam param também para prestar socorro. Mas olha só, a moto já ficou destruída, completamente destruída. A gente torce para que o motociclista não tenha se machucado. Ele já recebeu, já está recebendo o socorro aí do SAMU, que chegou logo quando aconteceu o acidente. Então, mais um acidente, infelizmente, agora, na manhã desta segunda-feira. Volta de feriado, já com o acidente. Varela. Gostaria de pedir ao comandante Gamberoni, para abrir um pouquinho mais aí, para a gente localizar, Felipe, qual é o mesmo local, via regional. Isso. Liga o bairro de Cajazeiras a São Marcos. É bem próximo aí ao estádio do Barradão, Varela. Isso. Para que as autoridades tomem conhecimento, mais um acidente com motocicleta 718. Daqui a pouco, nós vamos mostrar a Avenida Paralela. Aí está o estádio Barradão, né? Estádio do Vitória, casa própria do Vitória. Vamos mostrar também a Avenida Paralela daqui a pouquinho. E dar um giro também, fazer uma radiografia em toda a Salvador. E dar um giro também, fazer uma radiografia em toda a Salvador.